E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vocês sabem que o meu sonho, a minha meta de vida, eu acho, pra um carro é a Ferrari. Eu já falei pra vocês aqui em vários vídeos, vocês sabem que meu sonho é ter uma Ferrari. Vocês sabem que desde criança eu sempre sonhei em ter um carro desses. E assim, muita gente acaba me criticando por fazer vídeos aqui no canal falando que esse é o meu sonho. Muita gente critica por falar que eu quero comprar uma Ferrari e não consigo comprar nunca. Eu acho que talvez eu até entendo, né? Porque essas pessoas que criticam mandam o dinheiro pra me comprar o carro e eu não compro, né? Ai, ai, mano, o nosso sonho não é fácil de se realizar, rapaziada. Não é um negócio tão simples, sonhou, conquistou. Pra conquistar um sonho, a gente tem que ter determinação, a gente tem que sonhar acima de tudo, nunca parar de sonhar. E ter paciência, né? Além de outras diversas coisas, mas a paciência eu acho que é o principal aliado, sabe? E o vídeo de hoje é pra gente ver aqui qual Ferrari que eu devo comprar. Qual que deve ser a Ferrari que eu, Mike 021, tenho que comprar pra realizar esse sonho e pra poder gravar bastante vídeo aqui pra vocês. É sobre isso o vídeo de hoje. Eu quero que vocês acompanhem junto comigo esse vídeo que eu vou fazer agora. Deixa o like aí que ajuda a gente bastante. E você que é novo, tá chegando aqui agora, se inscreve aqui no canal que aqui sai bastante vídeo. Tá saindo vídeo todos os dias, meio dia. Então não perde nenhum vídeo aqui do canal, meio dia, todo dia tem vídeo novo. Pra quem já me segue há bastante tempo, eu não tô publicando mais dois vídeos por dia. Tô publicando um só, meio dia, pra mim conseguir ter uma qualidade de vídeo mais da hora. E não se tornar um negócio repetitivo. Afinal, fazer dois vídeos por dia são 60 vídeos no mês. E eu vou falar pra vocês, fazer 60 vídeos no mês é pauleira. Rapaziada, eu acho que eu comecei a postar dois vídeos por dia no canal em 2018, né? Se passaram cinco anos. Cinco anos? Praticamente cinco anos. Então, tipo, pensa, mano, o tanto de vídeo que saiu nesse tempo. Então eu acho que assim, vou dar uma mudada, vai ser um vídeo por dia, meio dia. Vocês vão acompanhando aí. Bom, agora, vamos fazer o seguinte. Vamos ali no computador que a gente tem que descobrir. Qual que é a Ferrari que eu devo comprar? Qual será, hein, rapaziada? Bom, vocês vão me ajudar a escolher também, né? Ó, logo entrando aqui no site, onde tem vários carros anunciados, vou pesquisar aqui por Ferrari. Será que tem alguma na minha cidade? Olha aí, na minha cidade tem uma. 4.750? Ah, não. 4.750.000. Caraca, mas olha. É uma F8. Nossa, motor 3.9 V8 turbo. Meu amigo, isso aqui deve correr, hein? Nossa, olha que carro lindo, mano. É, rapaziada. Mas será? Acho que uma dessa aqui tá muito cara, hein? Né? Porque o meu carro atual, a Porsche Panameira, vale 700 mil. Esse aqui tá quantos? Tá 4.050.000 mais caro do que vale o meu carro. Então, nossa, ali é interna, velho. Que coisa linda. Olha esse volante, mano. Olha esse volante, rapaziada. Ave Maria. Ainda bem que não paga pra sonhar. Porque se cobrasse 1% do valor do carro pra sonhar com ele, eu já tava falido. Ó, vamos ver aqui em outros lugares do Brasil, né? Aparece outro, ó. Tem outra F8 aqui. Praticamente zera. 270 quilômetros. Tem uma aqui, ó. Uma 488. Vamos dar uma olhada nessa 488 aqui. Vamos dar uma espiadinha. Parece que eu já vi esse carro lá na Boca Mafra em Santa Catarina, será? Parece muito a que eu vi, né? Olha. Nossa, que coisa linda azul também, hein? Diferenciado, hein? Ó, é mesmo. Olha a plaquinha ali. Nossa Senhora. Tem uma foto com esse carro, eu acho. Atrás da fita. Um dia, vai ter sentado em cima da lata, hein? Se Deus quiser. Olha os bancos do negócio, mano. Que coisa linda, velho. Mas, ó. Vamos tentar ir aqui, ó. Pra um negócio assim, mas... Mais pá. Ó. 458. Nossa, essa daqui é um sonho também, velho. Ah, Ferrari 458. 3 milhões e 490. Grana, hein? 2014, 15. Olha aí. Olha só os bancos. Parece ser um marrom escuro. Com alguns detalhes amarelos. Coisa linda, hein, papai? Nossa. Marca 360. Será que pega 360? Tem que ter coragem, hein? Pra dar 360 num carro, hein, rapaziada? Pra frear, se precisar frear com tudo. Bagulho é louco. Comentei o que vocês acham, mano. Qual que vocês acham mais top até agora? Vocês veem como que o valor da Ferrari 458 está bem superior ao de outras Ferraris. Porque, por exemplo, aqui, a 488, essa azul, ela é 2018. Estão pedindo aqui, ó, 3.700. 3.700. Já na Ferrari 458, 2014, estão pedindo o equivalente a 3.500.000. A Ferrari mais nova, parece que está mais barato, né? Lógico que é uma diferença grande, né? Tratando-se de 3.500.000 pra 3.700.000, dá 200.000 de diferença. Mas são 4 anos de diferença, né? Essa 488 aqui é muito mais nova, tecnológica. Tem muito mais coisa, assim, nela. Ó, ó. Achei uma aqui que está mais na minha cara, hein? 1.850.000. Essa raridade, hein? Vamos dar uma espiadinha? Nossa Senhora! Isso aqui deve ser uma bomba, hein? De colecionador, né, mano? Nossa, isso aqui eu acho que dá pra... Foi tirada foto na Avanti, guarda. Lá onde eu remapiei a Porsche. Será que eu vi esse carro lá? Nossa! Aí, ó. Nossa, é das antigas mesmo ao volante. Essa é de colecionador, rapaziada. Olha o câmbio, que diferente, né? Ferrari dessa aqui, tipo, tem que ser pra colecionador mesmo, mano. Porque, ó, ela é 88, mano. Porque se você meter o cacete numa dessa, mano, estragar, aí onde quer uma peça. Ferrari é na 88. De uma 2020 deve ser difícil achar peça. Imagina de uma 88. Olha essa daqui. Califórnia. Essa daqui é chave também, rapaziada. E o preço é bem mais barato que as outras, ó. Olha essa daqui. Ela é 2011. Ela é conversível. E tem banco traseiro ainda. Olha esse carro aqui, tá... Não sei não, hein, mano. Olha. Olha. O que vocês acham dessa? Ferrari Califórnia. Brabo, hein, rapaziada. Ó. Tem espaço ali atrás. Cabe gente aí. Cabe gente ali atrás. Ó. Volantão. Chave. Quantos que marcam no painel dela ali, vamos ver. Será que esse som tem Bluetooth? Porque, ó, o multimídia. Meio antigo, né? Qualquer coisa é só colocar um JBL ali dentro do carro, que já era. Nossa, louco, hein, velho? 1 milhão e 500. Vamos ver outra aqui, ó. 488. 2016. 2 milhão... 790. Mas vamos ver essa outra aqui. V12. Nossa. 2019. 4 milhão... 650. V12, filho. Aquela que berra mesmo igual a Aventador, mano. Azul. Um azul escuro. Nossa. V12. A parada com caota, hein? Ah, a traseira dela. Diferente, hein? É. Isso aqui eu não sei, mano. Isso é muito minha cara, não, hein? Minha chave. Ih, nossa senhora. Não é chave, não. Olha por dentro, mano. Nossa, olha o sistema de multimídia dela, velho. Parada tipo... Nossa senhora. Que carro, hein? Qual Ferrari, rapaziada? Vocês gostam mais aqui? O que é que é aquilo ali na frente? Parece um pedal de autoescola? Não pode não. Num carro desse aqui, você pega um doido do lado e acelera. Ó. Ai, meu. O Ferrari é cheio das funcionalidades, hein? Tem ali, ó. Parece que... 5 modos de pilotagem. 5 modos de pilotagem. Ó o botãozinho ali da suspensão. Aqui, ó. O botãozinho da suspensão. Luiz alta. É no botão. Seta no botão. Aqui atrás aqui é só pra trocar e reduzir marcha. Só pra subir e descer marcha. Diferenciado, hein, mano? Ó, realmente, ó. Não tem nada ali atrás, ó. Se tiver, tem um botãozinho ali que eu não tô conseguindo saber o que que é. Nossa, papai, cê é louco, mano. 4 milhão e 650. Ó, uma 458 aqui, ó. 2011. 2 milhões e 290. 2 milhões e 300. Tipo, uma 488 em 2019. 3 milhão e pouco, mano. Sabe? Nossa, coisa linda, hein? Olha que coisa linda. Aqui é um sonho. Ó. Uma outra aqui, ó. Fornia. F360. Ano 2000. 890 mil. Vamos ver. Hã? Gostei do preço. Tô barato. Pra das outras. Fica 2 mil, né? Tem 23 anos de uso. Mano, bem bonita a traseira dela, ó. Lanterninha redonda. A interna é bem mais diferente já das outras, né? Bem como, né? Nossa, mais coisa linda também, hein? F360. Nossa, olha essa aqui. Essa 458 laranja. Laranja? Vamos lá ver. Nossa, tá brilhando, hein? Hum. Olha o escape. Ave Maria. Rapaziada, deixa aí nos comentários. Qual Ferrari eu devo comprar, né? Lembrando que dever não é conseguir. Então, tipo, peço que, mano, vocês tenham paciência, porque isso aí é um sonho meu. Igual eu falei, mano, sonhar não paga nada. E não é porque é um sonho difícil de alcançar, um objetivo difícil de atingir, que a gente deve desistir, gente. Deve continuar firme e forte, querendo aquilo, chamando aquilo, atraindo aquilo pra nossa vida. Porque senão a gente não conquista, né? Então, deixa aí nos comentários, qual que vocês acham que tá mais a minha cara aqui. Deixa aí nos comentários, eu vou estar lendo o comentário de vocês. Deixa o likezão aí no vídeo também, que ajuda a gente bastante. E, bom, eu vou lendo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui.